Música Vai começar um jogo de bola, tá valendo Abriu bem o jogo E o marcador já foi Ele se livrou da bola, apresentaço para o adversário Pará Ever Everton Mandou para a área Achou o companheiro dentro da área Rodolfo Suou a camisa para pegar essa bola Ah, perderam a bola William Arão, defesa impossível do goleiro Devolveu rapidinho É, Everton E ele se manda para o ataque com a bola William Arão E a bola muda de dono Everton Ribeiro Belíssimo corte no meio de campo William Arão Everton Ribeiro Cruzamento na área Não tinha espaço para cruzar Ele insistiu no lance Pegou na defesa Hora de se arrumar ali dentro da área Porque vem escanteio por aí Sai daqui bola Que você está trazendo muito perigo E é outro escanteio Bateu para o gol Uma pancada em cima do zagueiro Everton Everton Passe cortado na hora exata Já estava perto do gol Passe horrível Mandou pela lateral William Arão William Arão Everton O goleiro defendeu Bateu Bateu de cabeça E guardou Gol O goleiro se desespera Tudo funcionou direitinho E deu nisso Belo gol O goleiro merece crédito Pela primeira defesa Tiagão Foi um gol de oportunismo No rebote Tomou a bola sem falta Troca de passes Para tentar envolver O adversário Everton Ribeiro Interceptação sensacional Era uma bola difícil Fim de primeiro tempo 1 a 0 Está valendo Começa a etapa final Rodolfo Foi para o gol Não deu para o goleirão Gol E os gols Não param de sair Está ficando feio E vamos ver o gol Por um outro ângulo E vamos ver o gol E vamos ver o gol Bela entrada pra ficar com a bola Bola mancinha, o goleiro ficou com ela E o outro time pega a bola Substituição a caminho, Caio Tiagão, a jogada pode ser boa Everton Ribeiro O juiz viu bem a falta Um cartãozinho aí não ia ser exagero nenhum não O técnico tenta corrigir o time O placar não é bom E olha que ele quase marcou um gol de falta da intermediária Caio, passou perto Perto demais E seriam daqueles gols pra gente ficar vendo a semana inteira Everton Ribeiro Saiu a conclusão Bola torta, sem direção Ele já tinha ajeitado o corpo pra finalização quando a bola desviou Passa errado Entregou a bola de graça William Arão Uma ponte monumental do goleiro pra defender A torcida vai cantando e o time correspondendo em campo, Caio Tá muito bonito de ver A arquibancada tem todos os motivos do mundo pra festejar Sem falta, o jogo segue Everton Ribeiro E ele jogou a bola pro mato Vale tudo na disputa da bola Cruzamento feito A bola se perde em lateral William Arão Tentou abrir o jogo Ele volta a bola pro goleiro Sai daqui, bola, que você tá trazendo muito perigo Dividida limpa, roubou a bola E tá aí o apito final Tchau Tchau Tchau